Se sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai lorra Vai fodendo no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Vai brilhar sem fazer a rádio Tropa do Lohan só tem dinheiro no seu bar Tem fode, corte, sem massagem O padrinho eles gostam que não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do Lohan Sobre da lança, dá de sol, demoleque as duas Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Hoje eu tô com a tropa do Lohan Sobre da lança, dá de sol, demoleque as duas Agora tá quando eu fico escuro De colar, colar tudo Se sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai fodendo no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Vai brilhar sem fazer a rádio Tropa do Lohan só tem dinheiro no seu bar Tem fode, corte, sem massagem Conta que eles gostam que não tem piedade Now you're lost, lost in the heat of the mall Vamo home Girl, you know you're lost, lost in the fil of the mall Vamo home Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, La Vox Vamo home Los Angeles, India, Boston, La Vox Vamo home Ela quer fazer amor, caspa-fá a noite inteira Ita, 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 ita Dois de quatro horas, eu cago quando essa me treta a noite inteira Ita, 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 ita Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, pro cima, pro baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sacando de quarto Dê no chup, chup, pra babi molhado Joga a bola de fogo encaixando Caraca, safada, vai babi mentando Faz o look, look, sacando de quarto Dê no chup, chup, pra babi molhado Joga a bola de fogo encaixando Caraca, safada, vai babi mentando Canal Batidão do Pará DJ Lohan que tá tocando I feelin' something so right, doin' the wrong thing I feelin' something so wrong, doin' the wrong thing I couldn't lie, couldn't, I couldn't lie Everything that kills me makes me feel alive Baby, I've been, I've been losing sleep Dreamin' about the things that we could be Baby, I've been, I've been playin' hard Said no more counting dollars, we'll become stars Baby, I've been, I've been losing sleep Dreamin' about the things that we could be Baby, I've been, I've been losing sleep Baby, I've been, I've been losing sleep So no more counting dollars, we'll be, we'll become stars Se você tem meio de bocadinho, dando volta na sua boca, fica forte aqui Aí essa liga passando em mim E você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Pior é que você nem disfarça, tem maldade na nossa cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Se você tem meio de bocadinho, dando volta na sua boca, fica forte aqui Aí essa liga passando Pior é que você tem meio de bocadinho, dando volta na sua boca, fica forte aqui Aí essa liga passando em mim Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era frágil demais Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por não fazer o bem Se eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha pra gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por não fazer o bem Daqui pra sempre sou eu e tu Eu te amo até o fim dos tempos Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se E fique sempre atualizado Se eu e eu falo Eu me dediquei Se eu e eu era frágil demais E eu te amo 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 Se eu e você Você esqueceu E aí 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 E aí